Vamos a Brasília agora ao vivo, falar com o nosso comentarista de economia aqui do Jornal da Onda. Alô, Gustavo, boa noite. Boa noite, Edgar. Boa noite aos nossos colegas da Onda Oeste e boa noite a todos os nossos ouvintes aí espalhados pelas diversas cidades onde a Onda Oeste chega. Acerto, Gustavo, diga para nós, em relação à inflação de 2021, saiu hoje? Pois é, Edgar, saiu hoje. O IBGE divulgou hoje de manhã a inflação oficial do país que é medida pelo índice de preço ao consumidor amplo, o famoso IPCA. E o IPCA de dezembro apresentou a variação de 0,73%, acima das projeções dos economistas que estavam na faixa entre 0,64% e 0,70%. E com esse desempenho, o IPCA encerra 2021 com uma alta de 10,06%. É a maior taxa acumulada no ano desde 2015, quando ela variou 10,67%, ainda lá no governo da ex-presidente Dilma Rousseff. E, enfim, os 10,06% extrapolou a meta do 3,75% definido pelo Conselho Monetário para 2021. Como nós já conversamos aqui, era de 5,25%. E o que aconteceu? O que compôs essa inflação, Edgar? Em primeiro lugar, sem dúvida nenhuma, transporte. 21% desse índice foram transporte, que é gasolina, diesel, etanol e assim por diante. Aliás, a gasolina vai ter até outro aumento amanhã, né? E, em segundo lugar, nós tivemos habitação. E aí nós já conversamos várias vezes aqui com nossos ouvintes sobre o IGPM. E o IGPM é o índice que corrige os aluguéis. Então, as pessoas devem, sem dúvida nenhuma, negociar porque o IGPM está acima do IPCA. E isso não tem sentido do ponto de vista da acumulação de riqueza das pessoas que alugam seus imóveis. Então, esses dois fatores, aí vem em menor número, né? Habitação também é eletricidade, gás de cozinha e tudo isso que reflete, vamos dizer assim, a alta dos combustíveis. Ficando, então, em 10,06%. Vamos esperar que em 2022 as coisas estejam um pouco melhor, mas vai ser difícil. Vai ser difícil por várias razões. Primeiro, exatamente o que vai acontecer amanhã, onde a Petrobras, já no início do ano, vai aumentar a gasolina em 5%. Ela vai passar lá na distribuidora de 3,09 para 3,34 e o diesel em 8%, passando de 3,24 para 3,61. Então, quer dizer, tudo isso faz com que a inflação de 2022 já comece o ano com esse tipo de correção dos preços de combustíveis. E aí nós temos outro problema. Um problema que surgiu aí há pouco tempo, não vou falar da Ômicron agora, mas, assim, é o problema da quebra da safra. Nós tivemos quebra de safra no sul do Brasil em função da seca e quebra de safra no nordeste em função da chuva. Ou seja, é um país muito grande e, sem dúvida nenhuma, todos esses fatores afetam a produção. E, como nós sabemos, a produção de grãos, principalmente a soja, e assim por diante, ela soja, milho e feijão. E aí isso bate direto na mesa do trabalhador, já que o trigo é pão, macarrão, esse tipo de coisa, enquanto o milho é uma excelente ração para animais que pode influenciar no preço das carnes. Então, eu digo assim, na economia não existe um fator isolado. Uma coisa sempre depende da outra. Por exemplo, um outro exemplo, o dólar. Os Estados Unidos saltaram ontem o Federal Reserve dizendo claramente da possibilidade de aumentar os juros nos Estados Unidos a partir de março. O que vai acontecer? Acontece muito... O título do Tesouro Americano é considerado o título mais seguro do mundo. Hoje ele paga 0%, ou seja, a pessoa deixa o dinheiro lá e ela vai ficar os seus dólares lá sem subir nem descer. Se ele subir a taxa de juros lá, provavelmente investidores que hoje estão no Brasil irão para os Estados Unidos e vão ter que comprar dólar aqui para poder exportar para lá. E isso, sem dúvida nenhuma, vai fazer com que mais dólares saiam do Brasil e, como nós sabemos, isso aumenta o preço do dólar. Enfim, são notícias, vamos dizer, não muito boas do ponto de vista global da economia brasileira, mas a gente tem que conviver com elas. Faz parte. Gustavo, em relação à Covid-19, à Ômicron, por exemplo, já tem aqui no Brasil, mas o que eu quero dizer é outra coisa em relação à economia. Nós temos aqui, eu noticei agora há pouco, nós temos quase 300 pessoas, mais de 300 pessoas, se não me engano, que eu falei aqui agora, com Covid-19 positivadas aqui no município de Piuí. O que acontece? Essas pessoas, essas 300 pessoas, elas ficam em isolamento domiciliar, ou seja, elas não vão ao trabalho. E se, por exemplo, uma família, se o homem pega Covid, a esposa também tem que ficar isolada, o filho isolado, ou seja, são 300 pessoas, talvez pode duplicar isso aí, a família junto, que vão deixar de ir aos locais de trabalho. Pode haver aí uma queda de produtividade, não temos o lockdown, o fechamento, mas temos esse outro fator também, que de certa forma impacta no pequeno comércio, no funcionamento das empresas. Impacta e impacta muito. A Ômicron, como todos os cientistas têm dito, e a realidade está mostrando, ela é extremamente mais, contamina com mais facilidade do que a Delta. Mas, em compensação, ela é realmente, vamos dizer, menos letal. Ou seja, as pessoas estão conseguindo, vamos dizer, ficar livre dela, sem precisar de ir aos hospitais. Aliás, a sua matéria é um exemplo disso. Nós só temos uma pessoa internada em Piuí, quando temos 300 e poucas pessoas com Covid-19. A gente não sabe quem é que começou essa infecção. Bem, mas então, afeta, afeta de todas as maneiras, e isso afeta todos os segmentos da economia. Veja, por exemplo, a aviação civil. A Azul e a TAN cancelaram 500 gols só ontem. Por quê? Porque os tripulantes estão com Covid-19, e o que acontecia? Como esses tripulantes estão sempre dentro do mesmo avião, sete pessoas, todas as sete pegaram, tem que ficar em isolamento, e as companhias aéreas não conseguem tripulação com treinamento suficiente para suprir essa mão de obra. O que acontece? Cancelaram os gols. E assim por diante. Então, afeta e vai afetar muito. Agora, a esperança, Miguel, é que estudos da África do Sul estão concluindo que a Ômicron tem um prazo de validade. Ela não dura mais do que 60, 70 dias. O próprio vírus deve sumir da população, pelo menos aconteceu na África do Sul, ou pelo menos as autoridades da África do Sul estão divulgando isso. E parece que isso é verdadeiro. Agora, o número de infecções tende a crescer. Infelizmente, no Brasil, com esse problema que deu aí no Ministério da Saúde, dos sistemas, que não foi corrigido até hoje, a gente pode ter uma subnotificação muito grande nos casos de Covid no Brasil. Eu não acredito que tenhamos no número de mortes, porque o número de mortes tem outros controles, os hospitais, médicos, cartórios, e assim por diante. Mas o número de infectados eu tenho quase que convicção de que estão subnotificados.